Eu quero trazer uma palavra para você aqui, você vai acompanhar. Na verdade, a minha argumentação vai ser muito pouca. Eu vou te sinalizar na Bíblia. A primeira parte da minha mensagem é para você saber como é que o inimigo age. Qualquer um que vai para a guerra precisa saber as táticas do inimigo. Não se vence guerra com o inimigo te surpreendendo. Ao contrário, você precisa saber como ele age para você neutralizá-lo. Então, a primeira parte da mensagem é a ação do inimigo contra nós. Sejam homens ou demônios. A segunda parte da mensagem é uma palavra profética. Porque enquanto o inimigo está agindo contra nós, simultaneamente Deus também está agindo a nosso favor. Então, a segunda parte da minha palavra é uma palavra profética para você. E cada palavra que eu liberar aqui, eu vou deixar você reagir do jeito que você quer. Para você dizer, eu recebo, é para mim, eu tomo posse. Então, você vai ficar com a Bíblia aberta e vai me acompanhar. Abra a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 4. Esdras, Nemias, Esté, Jó, Salmos. Salmo vem andando para trás, para quem não tem intimidade com a Bíblia. Está certo? Para você poder chegar até o livro de Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Você vai ficar com a Bíblia aberta e você vai acompanhar. Está no Antigo Testamento, viu, filho? Você que é crente e está com dificuldade de achar, é que você não está acostumado à escola dominical e nem a manusear a Bíblia. Aí fica desesperado. Se é novo convertido, a gente quebra um galho. Imagina se eu peço para você abrir a Bíblia no livro de Naum. Acaba o culto e o crente não acha Naum. Acha que não tem na Bíblia. Abre aí, irmão. Abacuque, sangue de Jesus. Onde é que está esse cara? Esdras, capítulo 4. Deixa eu te situar aqui. Achou? Diz amém. Amém. Olha aqui para mim. Deixa a Bíblia aberta. Situando a história. Aqui é para você entender quando o povo de Deus estava na reconstrução de Jerusalém, que estava destruída. Ok? A cidade toda destruída, porta arrebentada, povo com fome. Aí, os inimigos do povo de Deus que não querem ver o sucesso e a vitória do povo de Deus vão agir para que a cidade não seja restaurada. Então, eu estou aplicando essa palavra, porque a tática, meu irmão, continua a mesma. Só muda de lugar e de ano. E trazendo para você entender como é que é a tática do inimigo, que é a mesma coisa. Está bom? Então, acompanhe comigo a leitura. Vamos lá? Esdras, capítulo 4. Primeiro, versículo 1. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Jael. Até aqui. Ouvindo, pois, o quê? O quê? Primeira coisa que você tem que entender é que tem adversários. Se prepare quando você estiver no reino de Deus, fazendo alguma coisa, você pode se preparar que vão ser levantados os adversários contra você. Fica frio porque é assim mesmo. É na família, é no trabalho, é no convívio social. Agora, olha o versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e os chefes dos pais e disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Vou tirar a palavra aqui, deixai-nos edificar convosco, estratégias maquiavélicas, o inimigo querendo se juntar para construir alguma coisa. Tu já viu o inimigo querer se juntar contigo para construir alguma coisa, meu irmão? Olha o jogo, isso é maquiavélico. Já que eu não posso destruir, travar de fora, então eu vou tentar estar dentro para paralisar por dentro. Quando estava tudo rebentado, ninguém queria saber de você. Quando você começa a vitória ser desenhada, alguém que falava mal de você, que sempre estava contra você, e agora chega perto para você ter um amiguinho, deixa de ser trouxa, irmão. Ok? Estratégia aqui, olha, os caras aqui, olha, nós vamos servir o seu Deus, deixa a gente edificar o templo aí, que estava destruído lá em Jerusalém, deixa! O inimigo usa a mesma tática. Três, acompanha comigo, eu vou te mostrar o texto. Versículo 4, primeira parte. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá. Debilitar é minar energias, desgastar. A turma debilitava, perturbava, sabe? Pressionava para desgastar, para minar energia. Não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para vir à igreja. É tanta perturbação, é tanta coisa, que acaba consumindo a tua energia. Esse é um jogo do adversário. Aqui, é o jogo do adversário. Quarto, parte B do versículo 4. E inquietava-os no edificar. O jogo de te inquietar é para você perder teu equilíbrio emocional e fazer bobagem, e falar bobagem, e tomar atitudes precipitadas. A turma, que não queria ver o templo, nem a cidade restaurada, inquietava para ver se eles perdiam a cabeça. Achei alguém aqui, né? Deus te trouxe aqui para você entender o que está acontecendo. Essa gente que está dentro da tua casa te perturbando, é para você perder a razão. É o jogo do inimigo para te derrotar. Eu estou te mostrando aqui na Bíblia, não estou inventando história nenhuma, viu, filho? Ah, esse aqui, agora eu sou PHD, nessa agora. Versículo 6. Ah, não, 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 do PHD na outra, calma, calma. Versículo 5. E alugaram contra eles, conselheiros, para frustrarem o seu plano. Fazer você desistir do seu ideal. Fazer você desistir da sua caminhada. Fazer você perder os teus objetivos. O jogo continua, gente. Ou você está pensando que tem gente que está contente com a tua vitória. Ou você pensa que inimigo vai te aplaudir porque está se desenhando que a porta vai se abrir para você. Aqui, para frustrar você, isso não vai dar certo, não. Eu não vou conseguir concluir. É o jogo. Agora, nessa agora, eu sou expert. Nessa aqui, eu sou doutor. Essa aqui agora. O que eles estavam fazendo nessa aqui? Versículo 6. Sexto lugar. E sob o reino de Açoeiro, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Uma calúnia, uma difamação, uma das coisas mais terríveis para mexer com o nosso brilho para parar você. uma acusação. tentaram acusar o povo de Deus de que iam sublevar e se separar do reino. uma acusação. Você está sendo acusado? Estão ficando com medo de você. Entra nas minhas redes sociais. Até quando eu faço oração, tem um filho do diabo para me acusar. Até quando eu estou abençoando. Eu estava orando ali, eu estava orando ali agora. Eu convoquei a oração 1910 no Face e 1920 no Instagram. Aí, na oração do Face, eu estou orando, orando, irmão. Aí vai, seu desgraçado. Que você morra. Um monte de coisa. Você é isso, você é aquilo. Aí eu falei, esse aqui eu vou responder. Eu já disse que eu escolhi um para responder. Aí eu falei assim, qual é o seu problema emocional? Você está com raiva de alguma coisa da sua vida e quer jogar em cima de mim? Qual é o mal que eu te fiz? Sabe? Acusação, rapaz. Acusação. Meu irmão, eu tenho um pastor que é amigo meu, um cara de Deus. Aí fizeram umas acusações. Pesta para ele. Rapaz, esse cara ficou apavorado e disse, Malafaia, se fizessem comigo 5% do que fazem com você, eu já estava no caixão. Eu tinha um infarto. Como é que tu aguenta? Falei, meu filho, eu estou com o lombo curtido. Jeová me talhou para isso. Eu fico rindo. Aí ele falou, cara, eu não aguento. Eu comecei a ver gente falar mentira a meu respeito. O cara ficou três noites sem dormir. Tem que tomar remédio. Rapaz, eu fico vendo o cara falando, eu fico dando gargalhada. De vez em quando eles dizem, Silas, o que é que tu está rindo? Aí eu falo, de uns bocó que estão falando aqui de mim aqui. Eu estou gargalhado e durmo, rapaz. Coitado. Não sabe de nada. Mas a acusação é para desviar a tua atenção. É para parar você. É para você ficar decepcionado. O jogo continua. Sétimo. Isso é para tu ver como é que o inimigo age. Ó, versículo 23. Lá na parte final, capítulo 4. Apressadamente foram eles a Jerusalém e aos judeus. Apressadamente. Você sabia que para fazer o mal a turma tem pressa? Hã? Apressadamente foram lá para travar o povo de Deus. Agora olha a outra. Continua nesse versículo. E os impediram a força de braço e com violência. Atingiram você em cheio, não é, irmão? Fizeram tão mal a você que você está doente. Hã? Você sabia? Tem gente que faz tão mal, não é porque te deu um soco, não. Mas é tanta mentira, é tanta calúnia, é tanta maldade que aquilo mexe no teu emocional. Bota a tua imunidade baixa. Daqui a pouco você está com uma doença. Aqui, ó. Atingiram o povo a força de braço. E tem gente que sente pancada mesmo, toma tapa. Sabe? A força quer a gente impedir. Eu vou dizer uma coisinha para você, de vez em quando eu falo. Irmãos, eu sempre andei, eu, eu estou há 35 anos na televisão. 35 anos. Há... 5 anos para cá, nós estamos em 2000 e? 17. 2012, isso aí. 2012. Durante 30 anos, eu na televisão, sempre andei sozinho, nunca andei acompanhado de ninguém. Aí eu comecei a receber ameaça de morte, muita ameaça de morte. Aí eu comecei a receber ameaça, ó, vou te pegar, bababá. E eu tenho na igreja, eu tenho militares, tenho gente de comunidade de informação. E vieram para mim e disseram, pastor, vou dar um conselho. Contrate alguns seguranças. Não é que vai te dar a vida. É apenas um preventivo se alguém quiser te dar um tapa, quiser fazer uma maldade desse nível. Porque se alguém quiser matar, meu filho, você pode estar com 50 seguranças. Mas um preventivo para te proteger. Eu relutei tanto nesse negócio. Pastor, faça. Aí, muito bem. E eu ando, então, com quatro seguranças ou três, sempre. Sabe? Um preventivo. Agora, escuta o que eu vou dizer para vocês. Aí alguém diz assim, é, pastor? Você não confia em Deus, não? Cuide da tua vida. Que eu cuido da minha. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você sabia que Nemias andava com segurança? Vai ler na Bíblia. Nemias, o responsável pela reconstrução do templo, andava com segurança porque ele foi ameaçado de morte. Você vai dizer que ele não tinha fé? Meu filho, o dia que você for ameaçado, aí você anda tranquilo, sozinho. Não fala nada, não. Você quer usar a tua fé naquilo que tu não tem nada com isso? Usa para a tua vida. Eu ando? É claro que é Deus que guarda a gente, mas você tem que ser prevenido. Para quê? Não é porque eu vou morrer. Não, segurança, não é nada disso. Então, eu vou te contar. Eu já deixei de apanhar ou tomar tapa três ou quatro vezes exatamente para ter os caras comigo. Não é porque alguém vai me matar. Eu não tenho insegurança por causa disso. E não é por causa do povo de Deus. Tanto é que todo culto eu fico aqui, a não ser que eu tenha que pegar um avião. Todo culto, em toda igreja que eu vou, eu paro para cumprimentar o povo. Eu não sou palhaço, nem idiota. Ninguém chega perto dele. Rodeia. Eu tenho uma raiva disso quando eu vou a algum lugar. E a igreja bota 20 de arco. Eu não passei minha segurança para ninguém chegar perto de mim, meu irmão. Eu tenho uma bronca desse troço. Sabe? Você vai ver as seguranças aqui perto de mim, mas sem impedir nada de ninguém. Porque eu não sei que tem algum maluco. Mas eu já deixei de apanhar, de tomar tapa. E vou dizer que foi tapa de gay. Não vou tomar, não. Não vou tomar, não. Tomar, não. Rapaz, um dia, só essa. Eu estou chegando uma da manhã no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. E eu não gosto que ninguém vive colado comigo. Negócio de, sabe? Negócio de homem perto de mim. Mas tem uma certa distância. Aí os caras ficam olhando. Mas foi tão engraçado que a porta automática abriu. Eu saí e os caras vinham mais atrás. Aí vinha um cara de mais ou menos um metro e noventa. Uma massa. Quando o cara me viu. Meu irmão. O cara veio igual um alucinado. Para me dar um tapa. Ou me dar um soco. Sabe? Ele veio xingando. E aí eu parei. E aí saíram os quatro caras de dentro. Brum. Quando ele viu os quatro caras, ele deu uma freada. Eu falei. Continua, querido. Continua. Você não é o cara. Você não é macho. Aí eu disse. Está vendo como é que você é otário? Se eu quisesse agora, eu mandava esses caras te dar uma coça. Mas é que eu sou um pastor. E eu não odeio você. Não tem nada contra você. Agora, cuidado. Que você pode partir para cima de alguém. E você não vai ganhar um tapa, não. Você vai ganhar um tiro. Cuidado, ok? Segue o seu caminho. Aí ele saiu meio. Aí tinha uns motoristas de táxi. E sempre tem crente. Sempre. Aí tinha um motorista. Aí, pastor, dá-lhe, mané, otário. Vai, encara. E eu não falei nada. Sabe? Meu irmão. A força é de braço. Eu já deixei de apanhar. Eu com a minha esposa num voo Belo Horizonte e Rio. Uma homossexual, uma mulher, na cadeira da frente. Rapaz. Eu pensei que os gadareno tinha pegado na minha santa mulher. Pacífica. Calma. Tranquilíssima. Elisete. Mas essas pessoas, calma demais, meu irmão. Quando fica nervoso, é um perigo. Minha mulher, eu nunca vi reagir. Eu tive que controlar a Elisete. Parece piada. Eu controlando a Elisete. Rapaz, a mulher na frente. Ela na frente, um sapato 48, a santa na frente. Com a menininha. Aí, ela me viu. Eu sentei atrás com a Elisete. Ela pega, levanta o celular e bota um papel para bater uma foto com dizer para me esculhambar. Eu estou distraído. Não estou nem aí. O avião já estava na velocidade de cruzeiro. Aí, ela começa a falar e a me confrontar. Seu isso, seu aquilo, não sei o quê. Eu falei, ei, 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 que conversa é essa? Meu irmão, o Espírito do Senhor tomou conta daquela santa mulher. Minha irmã, eu falei, vai dar um tapa nessa mulher aqui dentro do avião. O que você está falando aí? Ei, querida, senta aí. Fica quieta. Quem é você? Eu falei, calma, Elisete, calma. Amorzinho, calma, calma. E eu digo aqui, aproveita porque está pela internet, eu desafio qualquer um que um homossexual chegou na igreja que eu sou pastor e foi maltratado. Eu desafio. Eu desafio. Ok? E se eu ver alguém maltratar um gay, se eu estiver perto, pode ter certeza que eu vou me levantar e não vou aceitar e não vou admitir isso. E se der polícia, você testemunha a favor do homossexual. Não é a condição sexual dele que me leva a não suportá-lo. Uma coisa é você ser contra um comportamento. Outra coisa é você ser contra uma pessoa. Ok? Deixa bem claro aqui. Só para você entender, irmão, eu ando com os meninos do BOP lá no Rio de Janeiro, os irmãos crentes, rapaz. Coisa linda, rapaz. Coisa linda. Os irmãos abençoados, meu irmãozão. Um é o instrutor de artes marciais do BOP. Um cara que você olha para ele não dar nada, mas sangue de Jesus cai na mão daquele homem. Tem que andar, o que é que eu vou fazer? Não posso fazer nada, porque vem com força de braço em último lugar, senão a gente fica com essa conversa fiada aqui, a conversa não é essa. Versículo 24. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. O inimigo consegue parar a construção do templo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o inimigo também conquista alguma vitória. Olha o pastor, eu sou de Jesus, só vitória. Só vitória. Me engana que Joy adora. Só vitória? Aqui, olha. Eles pararam a obra do templo. Aí você me pergunta assim, pastor, qual é o proveito? Que lições a gente tira? Por que Deus permite o inimigo afrontar desse jeito o povo de Deus e até conquistar vitórias parciais? Olha o proveito do inimigo. Primeiro, você passa a ser uma pessoa mais prudente. Prudente é aquela pessoa que evita dano ou erro. Por causa do inimigo, você fica mais vigilante. Você fica esperto. Você não anda desapercebido. Você não dá bobeira. Por causa do inimigo. Por causa do inimigo, você se aprimora. Porque você não está enfrentando qualquer um. Você tem que se aprimorar. Por causa do inimigo, você cresce. Você tira lições. Você aprende. E por causa do inimigo, anota essa daí. Você é promovido. Quer que eu te prove? O que seria Moisés se não tivesse um faraó? O que seria Davi se não tivesse um Golias? O que seria Daniel se não tivesse os inimigos no reino? Nunca seria primeiro-ministro. O que seria de Jesus se não tivesse a morte? Lucas capítulo 24, versículo 26 diz assim. Convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Não reclama, não. Inimigo, aprimora a gente. Eu tenho... Sou professor de carteirinha. Inimigo promove a gente, rapaz. Você pode ter certeza? Rapaz, toda semana eu sou procurado por gente da imprensa. Toda semana. Não tem jeito. Sempre me perguntando alguma coisa. Sempre me perguntando algum negócio. Por quê? Por causa dos inimigos, dos confrontos. É inimigo que promove a gente, meu irmão. Isso aqui é para você entender como é que ele age. Ele levanta adversários. Ele tenta frustrar teus objetivos. Ele tenta te debilitar. Isso aqui é o jogo. Isso aqui é o jogo, meu irmão. Sabe? Ele quer frustrar seus planos. Ele quer te inquietar. Sabe? Ele quer te impedir com força. Ele conquista até vitórias parciais. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Enquanto ele está fazendo isso tudo, agora vem Deus. Aqui está o inimigo nessa historinha dele. Agora vamos ver Deus agir. Agora chegou Jeová. Agora é profético. O que eu falar daqui para frente é profético. Recebe quem quer. Quando eu terminar cada palavra profética, quando eu terminar, eu vou deixar você se manifestar se você quer ou não a palavra. Ok? Agora vamos ver Deus agindo por nós. Vamos lá. Agora chegou Jeová, hein? Capítulo 6. Vamos embora. Olha para a Bíblia. Os três primeiros versículos do capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia e em Aquimetá, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim, no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes à sua altura de 60 côvados e à sua largura de 60 côvados. Segura aí, meu irmão, a primeira palavra profética para você. O inimigo pode querer enganar, frustrar, caluniar, mas te prepare. A verdade vai se estabelecer na sua vida. Não adianta não, meu irmão. Podem levantar rolo contra você. A verdade vai ser revelada. Dois. Isso aqui é Deus agindo, viu, filho? Agora é Deus, agora é Deus. Escuta só. Olha o que que Deus faz com os nossos inimigos. Tem três opções. Olha o que que Deus vai fazer com os teus inimigos. É uma dessas três aqui. Não tem mamãe me chora. Olha aqui, uma. Versículo 6, do capítulo 6. Aqui estão os inimigos do povo de Deus. Tatenai, governador da lei do rio, Setar Bozenai, seus companheiros, os afarsakitas, que estáis de além do rio. Apartai-vos dali. Primeiro, em relação ao teu inimigo, pode ser o seu caso. Deus vai afastá-los de você. Agora, pode ser que o seu caso seja outro. Não vai ser afastamento. Jeová vai usar uma outra coisa. Versículo 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, o madeiro arrancará da sua casa, e levantando, pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Isso é, o decreto da reconstrução do templo. Quem for contra, vai morrer. Sabe o que significa isso? Pode ser o seu caso. A gente não está pedindo nada. Seus inimigos serem destruídos. Terceiro, em relação ao inimigo. É uma dessas três. Ou Deus afasta, ou Deus destrói, ou pode ser o terceiro caso, que está no versículo 13. Então, Tatenai, o governador de além do Rio, os inimigos, Setar Bozenai e seus companheiros, assim fizeram apressuradamente, conforme que decretaram o rei Dario. Ai, que coisa linda. Os inimigos agora estão sendo usados para beneficiar o povo de Deus. Então, segura aí. Ou Deus vai afastar teus inimigos, ou Deus vai destruir teus inimigos, ou então, Deus vai usar teus inimigos para te abençoar. Receba aí. É, meu filho. Terceiro, capítulo 6, versículo 8. Isso aqui é Deus agindo, hein? Lá no final do versículo 8. Para que não sejam impedidos. Recebe aí a palavra, meu filho. Vem um tempo de portas abertas. Não haverá impedimento algum. Isso aqui é Deus agindo. Agora é Deus. Deus está no negócio, meu filho. Deus está no negócio. Final do versículo 9. Final. Em quarto lugar. Para que não haja falta. Segura aí, meu irmão. Jeová, Jirê. O Senhor vai prover o que você está precisando. Recebe aí, meu filho. Versículo de número 12. Olha o final do versículo 12. Lembra que os inimigos tiveram pressa de se opor ao povo de Deus? Deus tem mais pressa do que eles. Você sabia qual é o nome de Deus? Vou citar o salmo para você. Salmo 68, versículo 4. Cantai a Deus. Cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus. Pois o seu nome é já. O inimigo anda correndo. O nosso Deus é já. A qualquer momento a porta vai se abrir. O milagre vai chegar. A vitória vai te alcançar. Porque Deus é já. É, meu filho, meu filho, meu filho. Olha que coisa linda. Rapaz, esse aqui é lindo. Esse aqui, você vai gostar com força. Versículo 14. Olha só, eu vou ler o versículo e vou liberar aqui a palavra. Vou até pedir para você abrir a mão quando chega a hora. Escuta só. Versículo 14. Estamos no capítulo 6. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Geu e de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme ao mandado de Deus, de Jael, conforme ao mandado de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Meu filho. Vou repetir o texto. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Geu de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Jael, o mandado de Ciro, o mandado de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Abre a tua mão se você quer receber. Eu vou liberar uma palavra para você e quando eu disser amém, simbolicamente, simbolicamente, se você quiser, eu não estou obrigando ninguém aqui a receber nada. Você vai dizer assim, eu me aposso, eu recebo, é para mim. Escute isso aí, o que eu vou declarar para você. Vai chegar um tempo na tua vida que tudo, absolutamente tudo, estará a seu favor. Recebe aí, meu irmão. não vai ter impedimento nenhum. Tudo a teu favor. Sétimo e último, capítulo 7, o final do versículo 6. E o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. você já viu quando você pede um monte de coisa a alguém, você diz assim, bem, se essa pessoa me der 10% do que eu estou pedindo, estou satisfeito. Rapaz, se esse cara me der 50% do que eu estou pedindo, já é uma maravilha. Não é assim? Eles pediram tudo e receberam o que não esperavam. Tudo. escuta, é profético para a sua vida. Você vai receber o que você não espera. Você vai receber, eu sou profeta de Deus, anota aí o dia, a hora. Você vai receber o que não espera. Aquele que é poderoso para fazer tudo, mais, abundantemente, além do que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer tudo, completo, mais, mais que completo, abundante, com sobra, além, numa dimensão inimaginável, é o que Deus tem para você. Agora, querido, olha o resultado da bênção de Deus. Acompanhe comigo. o resultado da ação de Deus a nosso favor. Da parte de Deus. Capítulo 6, versículo 15, 16. E acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adá, que era o sexto ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Olha só o resultado. Sabe o que é o resultado? sonhos, objetivos, conquistas, vitórias serão concluídas na sua vida. Deus não deixa nada pela metade. Aquele que começou em voz a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo. Agora, olha o resultado da bênção que o povo fez. Acompanhe comigo. isso aqui é o resultado da bênção sobre eles. Versículo 17 do capítulo 6. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus cem novilhos, duzentos carneiros, quatrocentos cordeiros, doze cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Oferecem o melhor para Deus. Versículo 19. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Celebram a vitória, fazem festa. Deus é Deus de festa. É Deus de alegria. Deus me deu uma vitória. Amém. Glória a Deus. Maravilha! Glória a Deus! Aí, capeta! Aleluia! Olha o que Deus fez! Celebra! Olha o que que eles fizeram depois da vitória. Capítulo 7, versículo 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou o coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Glorificaram a Deus, adoraram a Deus, reconheceram a Deus. Ei, meu filho! Ainda não chegou a benção, não? Então vamos fazer um pouco diferente. Vamos glorificar, vamos fazer festa, vamos adorar antes da coisa chegar, porque reconhecemos que Deus está conosco e a vitória é certa. Abre a tua boca aí, meu filho, e celebre a Deus! Aleluia! A igreja de pé! viu como é que eu não precisou pregar? A Bíblia mesmo pregou? Aqui, só citei texto da Bíblia para mostrar a você como é que o inimigo age e como é que Deus age. Não fique impressionado com o inimigo, não. Não fique impressionado, não, porque ele gosta de botar medo, rapaz. Ele é ladino. Ele é danado para tentar te frear para você ficar decepcionado, para você não acreditar que Deus está te vendo e está operando por você e está agindo por você. Fique tranquilo. Meu filho, não cai um fio da tua cabeça, do que te cabe. Um passarinho não cai sem que Deus permita. Se Deus está permitindo tudo isso, tire lições. Tire lições dessa luta. Tire lições do dia mau. Deus está te ensinando alguma coisa nessa guerra que você está vivendo. Rapaz, nós temos que aprender com Paulo. Engraçado que os crentes têm na ponta da língua e decorado o Filipenses 4,13. Posso. Só falta falar aleluia. Ou então botar uma língua estranha no meio. Posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. É? Tu isolou o texto? Dá para ler o versículo anterior para você entender o 13? É o 12. sei estar abatido e sei ter em abundância. Em todas as coisas e em todas as maneiras eu estou instruído tanto a ter fome como a ter fartura. Tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. você sabe o que ele está dizendo? Eu posso viver na fome como na fartura. Eu posso viver na abundância como na escassez. porque Deus porque Deus me sustenta em qualquer situação dessa. Eu acho tão espetacular Paulo que ele diz em todas essas coisas em todas as maneiras eu estou instruído isso é eu aprendi eu aprendi com a fome e aprendi com a fartura eu aprendi com a abundância mas eu também aprendi com a necessidade guarda essa tua língua de ficar murmurando pela necessidade guarda tua boca amado tire lições do dia mal não é porque Deus te odeia é porque Deus está te treinando para coisas maiores agora tenho que ser honesto se você ficar reprovado nessa matéria você não vai poder dizer pastor o senhor fala que Deus nos treina e por que eu não fui para coisas maiores porque tem um aluno ruim toma pau toda hora é reprovado toda hora esse é que é o problema meu irmão a matéria mais difícil da escola da vida chama-se tribulação mas é a única que nos faz crescer quando no dia 16 de dezembro maldosamente perversamente diabolicamente malignamente eu estava aqui em São Paulo tinha acabado de inaugurar essa igreja nós inauguramos a igreja sábado domingo e segunda eu preguei sexta-feira eu estava no hotel oito e meia da manhã eu quando vou dormir telefone só para vibrar tem gente que é louca vai dormir com o telefone ligado o cara manda um zap ele acorda o cara o que que é eu se alguém morrer eu espero acordar quem quer me dar a notícia telefone distante você não sabe o mal você não sabe as ondas eletromagnéticas que podem produzir câncer com o telefone celular na cabeceira da tua cama distante silencioso oito e meia oito e quarenta e cinco o telefone do quarto do hotel tocou quando eu apanhei a mão do telefone era o pastor Alexandre Camargo que cuida dos obreiros da igreja e anda muito comigo ele falou pastor o senhor sabe o que que está acontecendo? falei não que eu estava dormindo o filho pesado tu me acordou a polícia federal na tua casa falei o que? a polícia federal na sua casa seu nome está na primeira página de todos os jornais e revistas do país falei o que que é? leia pastor veja pulei da cama peguei meu ipad abri o globo pastor Silas Malafaia envolvido a bandidagem olha a bandidagem pastor Silas Malafaia envolvido em corrupção de mais de 70 milhões de reais folha de São Paulo pastor Silas Malafaia só coisa bonita pastor Silas Malafaia indícios de lavagem de dinheiro nas suas instituições estado de São Paulo pastor Silas Malafaia levado levado por condução coercitiva para prestar depoimento à polícia federal revista veja tudo primeira página não estava nenhuma coisinha pequenininha escondida não só letra garrafal pastor Silas Malafaia suspeito de lavagem de dinheiro revista época quase igual rapaz vai vir uma vitória aí muito grande aí eu fui ler para entender o que que era aí eu fui ler um crente advogado me deu uma oferta em 2013 foi no meu escritório dar uma oferta de 100 mil reais uma oferta pessoal para mim falou aqui pastor sorou por mim em 2011 eu ganhei uma causa e queria te dar uma oferta pessoal depositei na conta mas eu tudo que é oferta que eu recebo eu deposito aí liguei para minha secretária Cristiane pega o extrato da minha conta bancária vê esse cheque vê isso aí 15 minutos a minha secretária disse pastor o senhor depositou o cheque na sua conta está declarado no imposto de renda e o senhor deu 70 mil reais para a associação Vitória em Cristo e 30 mil reais para a igreja que eu tinha feito uma campanha mas não me lembrava eu paguei imposto de renda para dar oferta porque todo dinheiro que você declara que você recebe você tem que pagar tributo e eu como não brinco porque quem joga pedra não pode ter telhado de vidro e como eu bato pesado qualquer oferta que eu recebo declara o imposto de renda e paga o imposto então eu falei estou coberto daqui a pouco estou te contando como é que é para você que nunca ouviu legal a história daqui a pouco o telefone toca meu filho pai eu recebi eu recebi o telefonema de uma irmã aqui ela disse assim meu filho uma pessoa simples hein não é nenhuma doutora não disse assim meu filho eu costumo ler jornal quando eu abri o jornal hoje de manhã e li essa notícia do teu pai eu disse não é possível isso aqui é mentira meu Deus o que que é isso ela disse que quando ela orou foi orar por mim o Espírito Santo lembrou a ela que no primeiro domingo de julho de 2013 eu comentei sobre essa oferta numa santa ceia no HSBC lá uma arena no Rio de Janeiro para 20 mil pessoas eu reuni minha igreja e fiz o comentário o Espírito Santo falou com a irmã ela falou para o meu filho manda teu pai ver porque estava gravado para a televisão manda teu pai ver que tem um vídeo aí eu falei peraí eu fiz quatro eventos no HSBC liguei para o meu produtor e falei filho caça em 2013 a santa ceia vê o que que eu falo passou a minha hora e disse assim pastor o senhor está falando aqui de uma oferta de 100 mil que o senhor recebeu falei para a igreja nunca escondi nada aí eu mandei toda a documentação imposto de renda depósito de cheque cópia dos cheques de 70 e 30 mil mandei para um alto alto alta não vou dar nome aqui da Globo que eu tenho e-mail eu falei olha a safadeza que estão fazendo comigo para me calumniar e me difamar recebi o e-mail de volta dizendo assim fique tranquilo que o senhor vai ter direito de resposta e vai sair no jornal nacional naquela sexta-feira dois minutos quem assistiu eu me defendendo convoquei a imprensa para a porta da Polícia Federal aqui em São Paulo que eu estava aqui rapaz tinha tanto jornalista que eu pensei que eu era popstar juntei todo mundo e falei pode começar ei pastor esse dinheiro eu falei calma está aqui o cheque está aqui para onde eu enviei está aqui a minha declaração eu recebi uma oferta em 2013 o camarada se envolveu crente o dinheiro por tudo responde ficou ganancioso e ele participou de uma marmelada em 2015 a oferta que eu recebi não tinha nada com a marmelada do cara de 2000 a oferta que eu recebi em 2013 não tinha nada a ver com 2015 mas você vê o império da maldade isso foi notícia no Brasil por causa dessa notícia perversa escute 40 mil pessoas deixaram de contribuir com a associação Vitória em Cristo porque acreditam mais na fala do ímpio do que na fala de um justo isso é o nível espiritual da igreja brasileira o nível de discernimento que povo de Deus é esse que não sabe discernir o que é um homem de Deus o que é um bandido está aqui a minha esposa pergunte a ela se eu deixei de dormir uma noite pergunte a ela se eu tive que tomar algum remédio para me acalmar aí eu falei rapaz como é que Deus faz como é que Deus estrutura o nosso emocional e nos prepara para embates maiores sabe para que para Deus nos colocar em lugares muito mais altos siga em frente não tenha medo da calúnia e da difamação a verdade prevalece porque a calúnia é mentira é a manifestação do caráter de satanás a verdade é a manifestação do caráter de Deus sempre vai prevalecer aqui é talvez caluniar você não nessa dimensão lá na empresa lá na tua família você perdeu o emprego por causa de uma calúnia sobre você eu estou falando aqui para alguém que está precisando ouvir isso você perdeu alguma coisa por uma mentira que levantaram contra você aqui é Tati Deus está te treinando não reclame você ainda vai ver os seus inimigos de boca aberta com o que Deus vai fazer na sua vida agora eu vou terminar a minha palavra dizendo para um grupo de pessoas que estão aqui se você não quer que o inimigo prevaleça na sua vida você tem que entregar a sua vida a Cristo para ele poder te proteger para ele poder ser seu advogado para ele poder estar à sua frente para ele reverter a maldade e para ele perdoar teus pecados e te salvar eu não estou dizendo que é a minha igreja que vai te proteger você precisa de Jesus você precisa de alguém que vai estar com você porque satanás não é brincadeira é pior do que qualquer homem ele veio roubar matar e destruir mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância ele quer mudar a tua história e a tua vida e você que está afastado do evangelho tudo isso que está acontecendo com você é para que você viesse aqui hoje e voltasse para Jesus se tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Cristo se tem alguém aqui afastado do evangelho e quer voltar hoje todas essas lutas que estão acontecendo com você para que você chegasse aqui hoje para você entregar sua vida a ele para ele fazer uma grande obra na tua vida para você voltar a casa do pai para ele restabelecer novamente uma aliança com você e te dar a vitória se tem aqui eu quero orar por essas duas categorias de pessoas se tem alguém aqui que nunca teve uma experiência pessoal de entrega da vida a Deus através de Cristo ou alguém que conhece o evangelho mas está caído vivendo o pecado afastado e você quer voltar peça a licença onde você estiver sai do seu lugar vem aqui a frente eu vou orar por você tem alguém eu não vou demorar muito não meu filho ninguém vai te arrancar do banco não se Deus está falando ao teu coração venha eu quero orar por você Deus te abençoe Deus te abençoe Jesus ama você Ele quer te salvar Ele quer mudar tua história Ele quer fazer algo grande na sua vida volte para Jesus entregue sua vida a Ele pode pedir licença aí nessa fila que todo mundo vai sair para tu passar vem aqui a frente essa voz que está no teu coração não é a minha voz é o Espírito Santo é Deus que está falando com você essa é a hora esse é o momento Deus te trouxe aqui porque Deus tem uma grande obra na sua vida Deus tem uma grande obra aleluia glória a Deus nós vamos orar aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco homens uma, duas, mulheres eu quero cinco irmãos duas irmãs que são membros da igreja para chegar até aqui aí eu vou orar você é membro da igreja? você é discípulo de Cristo? chegou a sua vez de ajudar vem aqui duas mulheres já estão vindo um irmão está vindo faltam quatro homens você é membro da igreja? faltam três 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 irmãos dois fechou? mulheres já chegaram todas fechou? homens também isso aqui isso obrigado aqui então tem um aqui aqui tem um aqui na frente quem está com dois? não, ninguém está com dois tem o pessoal do trabalho da intercessão eu quero mais um irmão um hombre macho obrigado querido chegou? aqui na frente esse amigo aqui eu estou chamando esses irmãos aqui para estarem perto de vocês você que está aqui na frente eu gostaria que você fique tranquilo que ninguém vai na tua casa tomar café nem perturbar teu juízo mas se você pudesse passar o seu telefone para eles para eles te darem uma palavra para você estar aqui para te receber seria muito importante e também e também o pessoal que vai anotar seu nome eu posso mandar uma mensagem minha por zap para você ou se você quiser deixar seu telefone no máximo em uma semana você recebe uma ligação minha que eu vou te dar uma palavra de apoio e de bênção para a sua vida ok? se você quiser eu respeito muito não é para me dar esse telefone para ninguém mas para mandar uma mensagem por zap se você tem zap ou eu te ligar para te dar uma palavra de bênção ok? se você assim quiser o pessoal vai te levar aqui dentro vai te dar um livro meu de presente para você ler um livro pequenininho fácil de ler estende a mão em direção a esse povo aqui vamos orar Senhor eu entrego essas vidas nas tuas mãos eu declaro a bênção de Deus eu declaro que o Senhor te levanta o Senhor te restaura o Senhor te perdoa o Senhor muda a sua história eu declaro um novo tempo de Deus para a sua vida eu declaro salvação eu declaro que a bênção de Deus está sobre você e que o melhor de Deus está por vir Senhor nós entregamos essas vidas nas tuas mãos no poderoso nome de Jesus amém e amém olha aí pessoal amém 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 Obrigado.